olá galera estamos aí com mais um vídeo no canal e hoje começando aqui é na realidade não começando querendo acabar o dia já é quase noite final de semana também eu tenho uma sorte com final de semana galera não sei porquê mas sempre quando é sábado é domingo eu acho que isso é normal para todos essa geladeira também não tá funcionando vou mostrar para vocês como que tá aqui ó deixa eu afastar meu banquinho até que enfim eu consegui um banquinho foi fácil fazer três pedacinhos de tábua de um banquinho é deixa eu mostrar aqui tá seco totalmente seco vamos ver se sai né o reservatório aqui aí sempre que alguém for puxar esse reservatório puxe meio para cima pessoal porque ele ele é encaixado em baixo aqui ó em cima do motor ele tem um pequeno encaixe olha aí essas perninhas que ficam em cima dos canos do motor quando os canos são original de fábrica já vem no jeitinho certinho é bem encaixado agora quando alguém troca o motor normalmente aqui não fica certo nunca mais a não ser que a pessoa lembre muito bem que é importante a colocação desse reservatório para que a água caia quando eu mostrei a geladeira para vocês atrás aí muita gente pensou que essa geladeira é pequena não essa geladeira não é tão pequena ela é grandinha e é uma geladeira frost free certo pessoal motor de melhor marca que eu considero motor de embraco é motor bom e inclusive esse motor que tá bom esse papel aqui eu mostrar para ciência adesivo só que dá para ter certeza que é de fábrica vem de fábrica eles colocam isso aqui para que não não aconteça nenhuma ferrugem na solda aqui ó tá deve ser isso é sempre colocado quando ele fábrica um adesivo desse tipo aqui vem com esse adesivo vizinho e agora o que eu quero explicar para você é o seguinte ela deixou de gelar se a geladeira não tá fazendo gelo ela tá simplesmente se liga ela se ouve motor aqui funcionando e outra coisa que também vou precisar mostrar para vocês não sei se vai dar tudo nesse vídeo ou no próximo é que que essa geladeira ela tá funciona o motor mas você não ouve a ventoinha lá em cima funcionar e aí galera vamos tentar continuar nosso vídeo aqui tá um pouco de barulho aí do lado mas a gente tá tem que trabalhar não pode parar né e deixa eu mostrar para vocês vou colocar na tomada e vamos escutar o barulho do motor eu quero que vocês me acompanhe essa geladeira segunda moça dona dela disse que tá um tempo parada já tá um tempo parada mas eu percebi que esse motor tá bom pelo menos tá funcionando vão ligar para ver liguei motor liguei na tomada essa geladeira costuma dar um tempinho tá porque ela é para ter uma placa tá são frost free ela demora um pouquinho para ligar então vamos aguardar aqui espero que a nossa tomada ela esteja boa né aí ligou então como eu falei para você esse geladeira você coloca na tomada ela não liga já na hora tá pessoal ela tem um temporizador ela dá um tempinho né um sensor então ela demora um pouquinho para ligar dá para ouvir o barulho do motor eu acredito que sim né o primeiro teste que a gente vai fazer na geladeira quando quando não tem certeza tem gás tem gente chega lá já mete a tesoura o alicate vai cortando cano eu não faço isso não tá não faço isso de jeito nenhum em vez de ficar cortando cano chegar a cortar o cano cano às vezes sem necessidade eu não faço eu pego e deixa ela funcionar por um minuto e meio ou dois aí coloca a mão neste cano aqui esse cano que dá acesso a grade toda grade se eu falar grade vai ter alguns ignorante que não tem tá pessoal tem uns ignorante mesmo para aí eu já tô com vontade de criticar mas não é muito meu forte mas vou chamar de ignorante alguns carinha que faz uns comentários bobo aí nos vídeos comentário bobo que não entende porcaria nenhuma e fica querendo contestar com a gente que trabalha mais de 30 anos que sabe fazer e desfazer o motor né tem uns babaquinha né mas que deus perdoe eles são gente sem sem cérebro sem juízo né é nem vou comentar sobre esse tipo de gente quer perder tempo tá então vou dizer para vocês eu faço e desfaço o motor da geladeira certo coloco tiro eu faço limpeza capilar toda limpeza melhor que qualquer bomba de vácuo sem usar bomba de vácuo e vocês sabem que eu faço se eu não fizesse eu não está trabalhando 30 anos mais de 30 anos com isso né pessoal se eu não soubesse o que tava fazendo teria tempo para aprender se caso não soubesse né bomba de vácuo eu joguei fora se não tem nada joguei no ferro velho abandonei bomba de vácuo é manômetro essas coisas não preciso pessoal porque eu sei trabalhar com isso eu só quero mandar um recado para aqueles carinha que fica comentando é mas cadê a limpeza cadê a bomba de vácuo não sei o que tem que fazer vácuo de limpeza para colocar gás tem que ter uma noite para saber qual já de de lugar se tem vazamento não tem gente a experiência vai mais que todas todas essas gramática desse pessoal eu sei trabalhar eu tive muitas lojas ao mesmo tempo cheguei a ter cinco lojas ao mesmo tempo e muitos empregados se eu não soubesse trabalhar não conseguiria me manter como me mantivem então pessoal o que eu tô dizendo aqui é porque eu sei que dá certo tá quando eu ensino para vocês pode botar fé agora se eu disser não tem conserto pode jogar fora que eu duvido que alguém conserte agora se eu dizer tem conserto ainda não importa que faça provão de 10 se ele diz 10 mecânico dispensar eu disser que tem conserto é porque eu sou capaz de fazer agora se eu ver que não tem daí eu vou dizer preciso ó aqui não tem mais jeito então pode jogar fora porque eu não faz isso eu tenho certeza não sou o melhor mas tô entre eles pelo menos no que se chama de aprendizado e sabedoria o que que aprendi na prática aprendi fazendo quando você sente uma dor precisa alguém te dizer geme precisa alguém te ensinar a gemer ou a dor ensina a gemer no meu ponto de vista a dor ensina a gemer né e a fome ensina comer o sono te ensina dormir não precisa ninguém te ensinar dormir você acha que precisa alguém bater no seu ombro para você dormir se você é inteligente entendeu beleza um abraço aos meus amigos a galera que acompanha os meus vídeos a galera que tá muitos anos comigo né acompanhando aprendendo e trocando ideia e muitos hoje estão ensinando outros tá já passou um minuto e meio coloca a mão neste cano não gela aliás esse não esquenta e esse não gela esse é o que gela tá pessoal tá esse ficando aqui eles fria enquanto que esse tem que esquentar se esse cano não esquentar é porque sua geladeira não tem gelo dentro não tem gás se ficando não esquentar não tem gás quando tem gás esquenta todinha essa grade aqui ó sobe lá em cima e desce volta por volta volta por volta vai esquentando volta e a última volta que esquenta é essa que chega no filtro aqui ó no filtro secador então ó a mostra que eu vou dar para vocês não esquentou o filtro você já é um professor diga para turma aí ó não esquentou o cano aqui ó da saída da alta que não esquentou então pode dizer aí não tem gás certo não não tem gás alguém vai fazer a mais gás de geladeira acaba acaba sim certo pessoal vou dizer mais essa acaba não é que exatamente ele acaba mas ele resseca fica tipo um ar não fica mais líquido tá então quando o gás não fica líquido ele não tem condições de fazer gelo entendeu é igual uma coca-cola quando perde o gás não tem mais graça não tem sabor então o gás aqui assim também quando ele perde aquele líquido ele fica tipo seco ressecado alguns mecânicos técnicos me dizer que o gás é congelou é um dizer eles congelam o gás mas eu não digo assim tá pessoal as pessoas dizem mas eu não falo isso eu falo com outra língua tá e o meu dizer é diferente o gás parece que resseca e vira tipo um ar falei geladeira bonita é grande não tá lá bem conservado aquelas coisas né mas isso aí depende de cada um mas é uma geladeira que não é antiga tá também não é tão nova ela tem sete anos segundo a moça dona dela tem sete duas chances de aldeia mas não tem o que nós queremos gás não tem gás e também não estamos conseguindo ouvir aqui ó o barulho do ventilador isso pode estar trancado porque esse ventilador várias coisas podem acontecer com ele ele pode queimar ele pode travar fica preso porque ele é um pequeno motor uma pequena hélice micromotorzinho e acontece muitas vezes ele fica preso ele tranca e trava e então para de gelar não ventila e isso é uma situação que acontece com muitas e muitas geladeiras então pessoal se vocês precisarem aí segue essas dicas quando esse micro motor tá bom se nota aqui nessas janelinhas ali ó ali tem janelinha aqui tem outra são saídas de ar saídas de ar esses buracos aqui e ele tem que sair um vento frio aqui mesmo que não tenha gás mas já dá para ver que tá travado alguma coisa aí nós voltamos com vocês na sequência no próximo vídeo vamos falar sobre esta geladeira tá ok pessoal muito obrigado por ter acompanhado e segue as outras dicas até o próximo tchau